Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Gabriel, conhecido como Redfield E galera, estamos para mais um vídeo de Detroit, Becoming Human E bora continuar aqui com o Marcos E caraca, mas o Marcos foi destruído, velho Ô louco, só um tiro e foi destruído Deve ter incompatível uma perna Ok, afastar Mas deve ter levado um montão de tiros ele Se for destruído tanto assim, né? Vai pro lado, meu amigo Compatível Pegar Nossa, o som tá baixo Eu acho que é por causa que ele tá sem as orelhas Fuja do ferro velho Nossa, aqui é o ferro velho dos androides Caraca Vamos Marcos, aguente firme Vamos Marcos, aguente firme Nossa Que isso, velho Parece que o War of War 3 Não, parece que o War of War 2 É quando o começo Feito está Foi pro inferno Mais ou menos isso Droga Isso é louco Pô, quer me matar Eu já tô morto Ah, não dá pra ver direito aqui Unidade ótica Incompatível Ok, não dá Não dá pra fazer Ah, é Não dá pra olhar Peraí, meu amigo Não morre agora não Quero ver se você Compatível Ah, eu tô sempre achando que dá pra olhar ou não E você aí, meu filho Deixa eu ver Cadê? Examinar Meu Deus Só acho coisa incompatível pra mim Tem que procurar mais Tá bom Ele pediu Mas e aí? É, mandou pra mim Opa, compatível Ah, desculpa, fia Desculpa aí, fia Mas eu tive que fazer isso Perigo Perigo Desligamento Iminente Perigo Desligamento Desligamento Levantar. Unidade ótica. Opa! Processador de áudio. Inserir. Vai! Aê! Agora que tá... Agora que ele tá com os ouvidos bons... Deixa eu ver esse aqui. Nossa! Mentira! Caraca! Olá! Condição estabilizada. Agora eu posso ver tudo melhor. Suba a ladeira. Fuja do ferro velho ou suba a ladeira. Bora! 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 Bora Marquinhos! Vamos! Escorrega não! Vai! Isso! Conseguiu garoto! Isso aí, mano! Tu é o Marcão, cara! Tu é o Marcão, cara! É! É o Marcão. É! É! Com licença! Ah, para os outros acharem que ele é humano, agora sim, agora sim mesmo, você é louco, está chave o cara, meu nome é Marcos, ressurreição, ó que louco, Marcos voltou à vida, procurar por peças, encontrar bomba de tiro em androide morto, desenterrar-se, crua desenvolva corpos, não matar para pegar bomba de tiro, recusar-se a matar, ferro velho, de volta à vida, caraca velho, bom galera, seguinte, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho para receber os vídeos novos, então é isso aí, nossa, 100% concluído de, é, dessa fase aqui, ressurreição, opinião pública de indiferente, caraca, caramba, mano, 100% de ressurreição, ok, beleza galera, vou nessa, valeu, falou, ooooh